O ministro da Justiça Flávio Dino disse hoje que a Itália deve colaborar nas investigações dos ataques ocorridos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. Dino comentou que ainda não há um prazo para que as imagens das agressões serem divulgadas pelo país europeu e relembrou o caso Tiago Brenan, onde houve êxito na cooperação jurídica entre Brasil e Emirados Árabes. O ministro da Justiça afirmou que a Polícia Federal vai agir de acordo com a lei. A corporação não vai perseguir ninguém, vai agir de acordo com a lei, cumprindo aquilo que é uma obrigação legal, acrescentou. Moraes foi hostilizado por três brasileiros no aeroporto internacional de Roma e o filho dele chegou a ser agredido fisicamente. As agressões teriam partido de Montovane Filho, empresário que já foi candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste e de familiares dele. O ministro foi chamado de bandido, comunista e comprado. Os brasileiros podem responder por crimes de injúria e agressão. Moraes estava na Itália para uma palestra.